Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A situação dos refugiados foi tema do primeiro encontro na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York nesta segunda-feira. O presidente Michel Temer participou do encontro e defendeu que os países compartilhem responsabilidades no acolhimento de refugiados. O presidente Michel Temer estreou nas Nações Unidas nesta segunda-feira com um discurso em defesa dos direitos humanos. Disse que a crise de refugiados, que segundo a ONU atinge mais de 65 milhões de pessoas no mundo, é resultado de guerras, repressão e extremismo. As preocupações legítimas dos governos com a segurança de seus cidadãos devem estar em consonância com os direitos inerentes a cada ser humano. Se abrirmos mão da defesa intransigente desses direitos, estaremos abrindo mão da nossa própria humanidade. Para os líderes mundiais aqui nas Nações Unidas, o presidente Michel Temer defendeu que a responsabilidade para com os refugiados deve ser compartilhada e que o Brasil tem propostas em comum com outros países da América Latina, além de integrar os refugiados na sociedade brasileira. Estamos engajados em iniciativas de reassentamento de refugiados de nossa região, com especial atenção para mulheres e crianças. Em nosso país, mesmo antes do reconhecimento de sua condição migratória, os refugiados têm acesso universal a emprego e a serviços públicos de educação e saúde. E trabalhamos com as Nações Unidas para assegurar agilidade aos procedimentos de concessão desse status. Também com nossos irmãos latino-americanos. Estamos empenhados em múltiplas iniciativas em favor dos refugiados. Michel Temer ainda lembrou que pela primeira vez as Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro tiveram equipes de refugiados disputando os jogos e que o Congresso Brasileiro analisa uma nova lei de migração no Brasil. Em nosso parlamento, encontra-se já em estágio avançado uma nova lei de migrações. O nosso objetivo é garantir direitos, facilitar a inclusão e não criminalizar a migração. No Brasil, já vivem cerca de 9 mil refugiados de 79 nacionalidades, a maior parte da Síria. Aqui a política de acolhimento garante a eles acesso à educação, ao sistema de saúde e ao mercado de trabalho. Um dilema da humanidade. Segundo o relatório Tendências Globais das Nações Unidas, divulgado em junho deste ano, existem mais de 65 milhões de deslocados e refugiados no mundo. 32% deles tiveram que abandonar as fronteiras nacionais e buscar refúgio em outros países. O relatório aponta que o principal fator para o aumento de refugiados é a existência de conflitos armados no planeta. Nos últimos cinco anos, por exemplo, a Guerra Civil na Síria forçou o deslocamento de mais de 4 milhões de sírios para nações como a Turquia e o Líbano, além da União Europeia. O Ministério tem uma questão muito importante que é o fomento à atividade de integração. Uma coisa são os direitos que são concedidos quando ele chega, as garantias que são dadas a ele, que são garantias legais. Outra coisa é, quando ele está aqui, como que ele vai se integrar à própria sociedade brasileira. Ele tem que, muitas vezes, aprender a língua, o português. Ele não fala o português, é uma questão de sobrevivência até na sociedade brasileira. Ele tem que se profissionalizar em alguma atividade para poder exercer um emprego. Ele tem que conseguir alojamento para isso. Então, essas políticas que são importantes na integração, o Ministério apoia através de fomentos para a sociedade civil e de parcerias com entidades internacionais. Mohamed Elizam fugiu de Bangladesh, na Ásia, há mais de quatro anos por conta da perseguição política. No Brasil, passou pelo Paraná antes de chegar em São Paulo, onde trabalha no comércio sem esquecer uma meta bem definida. Estou trabalhando com uma loja de meu amigo que vende roupa aqui no Brasil. E eu queria começar o meu próprio negócio com o comércio exterior, importação e exportação. A partir do momento que ele entra no território nacional e pede o refúgio, ele já tem direito a ter uma carteira de trabalho provisório, o que o possibilita exercer uma atividade e ser remunerado por tal. Ao mesmo tempo, também, a questão de ter acesso ao CPF provisório, que dá acesso aos produtos financeiros, que dá uma qualidade de vida muito boa. E, por fim, que é uma conquista muito grande, que foi dada à questão dos refugiados, é o acesso a todos os serviços públicos universais. Começou em todo o país a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. A ideia é atualizar a caderneta de vacinas. A campanha segue até o dia 30 de setembro. Lidier, mãe de Ana Lídia com 9 meses e de Esther com 8 anos, acordou cedo para trazer as filhas ao posto de saúde. A pequena Ana veio tomar a vacina contra a febre amarela. A mamãe Lidier faz questão de manter a vacinação das duas em dia. Nunca deixei atrasar nenhuma vacina. Até dessa que tem 8 anos, sempre em dias. Mas nem todo mundo tem o cuidado de Lidier. E é para estimular os pais a levar os seus filhos aos postos de saúde, porém dia a carteira de vacinação, que o governo federal está lançando uma campanha nacional. Este ano, a ação será voltada para crianças menores de 5 anos e pessoas com idade entre 9 e 15 anos. A campanha vai incluir pela primeira vez todas as vacinas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde para esse público, como, por exemplo, a imunização contra HPV para meninas. Para imunizar as crianças, o Ministério da Saúde enviou mais de 19 milhões de doses extras das 14 vacinas para os postos de saúde de todo o país. Serão cerca de 36 mil postos fixos de vacinação e 350 mil profissionais de saúde envolvidos nos 12 dias de mobilização. Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações distribui por ano cerca de 300 milhões de imunobiológicos. Todas essas vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde são fundamentais na prevenção contra doenças. Para prevenir as doenças, então, é muito importante. Reconhecida a situação de emergência em 19 municípios atingidos pela seca e a estiagem. São cidades dos estados de Segipe, Bahia, Ceará, Minas Gerais e Piauí. A publicação está no Diário Oficial de hoje. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal.